Música A TV Caju está na cidade de Lagoa Salgada, um marco histórico para a educação do nosso município. A partir de hoje, a cidade de Lagoa Salgada passa a comemorar o dia D do Buscativa Escolar, que é uma conscientização para combater a evasão escolar no município de Lagoa Salgada. Esse projeto foi aprovado na Câmara Municipal de Lagoa Salgada por unanimidade e sancionado pelo prefeito Osivan Queiroz. Na comemoração do dia D do Buscativa Escolar, a qual é sancionado como leimo no município de Lagoa Salgada, estamos aqui com a secretária de Educação do município, professora Ana Lopes, e queremos saber da professora Ana Lopes qual é a finalidade desse projeto e para a educação da cidade de Lagoa Salgada o que realmente importa para o Buscativa Escolar acontecer de uma forma perfeita. Primeiramente, é muito importante para a educação esse Buscativa, porque depois de um levantamento feito, a gente percebeu que tinha muitos jovens fora da escola, muitos mesmo. A evasão escolar do município de Lagoa Salgada estava muito forte. E aí, através do selo Unicef, com parceria da Undime, a gente conseguiu fazer esse levantamento e ir em busca desses alunos desde 2019. A cada ano, vem aumentando esse número de alunos. E esse ano, depois de dois anos de pandemia, foi mais forte ainda a evasão escolar. Estamos lutando, trabalhando em busca de fazer esse resgate desses alunos, para que todos procurem a escola e consigam não só voltar, mas dar continuidade à educação. Estamos aqui com o coordenador do Buscativa Escolar de Lagoa Salgada, Eduardo Gomes. E vamos saber de Eduardo Gomes quais os desafios do Buscativa Escolar aqui de Lagoa Salgada e suas metas para 2022. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal da TV Caju. Os nossos objetivos, as nossas metas que nós temos para esse ano, são 42 rematrículas para que a gente possamos fazer e rematricular essas crianças. Casos de evasão escolar, como gravidez na adolescência, como trabalho infantil que nós temos combatido aqui no município de Lagoa Salgada. E, é claro, fazer um ano melhor do que o ano anterior que a gente fez. Mas, hoje, nós temos uma equipe um pouco maior, com técnicos verificadores, que estão diretamente dentro da escola, fazendo esse trabalho e combatendo a evasão escolar conscientemente. Hoje, o Buscativa Escolar é aprovado como lei no município de Lagoa Salgada e sancionado. E tem uma data específica para a sua comemoração. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa data e quais os projetos para 2023. Bem, o dia D de combate à evasão escolar, no caso, o dia D da Buscativa Escolar, ele foi um dia criado para a gente fazer um trabalho tanto pedagógico dentro da escola, pegando os temas mais relevantes como gravidez na adolescência, bullying, levando para o contexto escolar para que os alunos possam refletir sobre isso. E depois a gente faz um marco na cidade, que no caso seria o dia D, em que a gente mobilizaria as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, Conselho Tutelar, CMDCA, todos esses agentes públicos, para que a gente possamos fazer uma ação efetiva na cidade juntamente com os alunos. E as nossas metas para o ano de 2023, é claro, é zerar a evasão escolar no município de Lagoa Salgada. Estamos aqui com o diretor da Casa da Cultura, mamulengueiro Zé Targino, aqui de Lagoa Salgada. E queremos saber de Jefferson Roberto, qual é a importância da cultura para o Buscativa Escolar no ano de 2022, e os projetos futuros para o município de Lagoa Salgada. Jefferson, boa tarde. Boa tarde, André. Olá a todos que nos assistem. A importância da cultura, não só na Buscativa Escolar, mas em si na ligação com a educação, é de participação. Quando a gente insere nas nossas escolas e no nosso dia a dia a cultura, na sua ramificação, arte, dança, pintura, a gente consegue inserir o aluno com mais fixação na escola. O aluno não se sente objeto de uso, ele se sente participante, ele se sente integrante daquilo que é escola, daquilo que o professor, daquilo que todos os dias se faz na sala de aula. Então a cultura vem como uma alavanca, um impulsionar, um auxílio para que o aluno possa ser protagonista dentro da sua escola, dentro da sua sala de aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho